Bom dia, queridos irmãos, amigos que estão nos assistindo pelo canal da Quarta Igreja, pelo YouTube. Sejam muito bem-vindos. Tenham um domingo ricamente abençoados na presença do Senhor. Nós estamos estudando neste trimestre sobre a ação e a presença do Espírito Santo na vida do crente. Na semana passada, nós estudamos a ação do Espírito Santo no Velho Testamento. Hoje estaremos discorrendo sobre a ação do Espírito Santo no Novo Testamento. Então vamos orar. Bendito e amado Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos estudando a Tua Palavra, Senhor, e possamos estar compreendendo, Pai, aquilo que tens preparado para as nossas vidas. Que o nosso coração seja ricamente abençoado e preenchido pela presença do Espírito Santo em nós. Nós possamos verdadeiramente ser um habitáculo, ter o Espírito Santo morando no nosso coração. Nós possamos entender que somente Jesus Cristo é a solução para todos os nossos problemas, problemas da nossa vida. Então, nos ajuda, nos capacita, nos orienta, nos dirige, Senhor, nesse estudo, para que possamos sair daqui mais ricamente abençoados com a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse anteriormente, nós vamos dar a presença do Espírito Santo, a presença e a atuação dEle no Novo Testamento. E a presença do Espírito Santo habitando no íntimo das pessoas é um fenômeno particularmente apresentada no Novo Testamento. Como podemos ver descrito no livro de João, capítulo 7, verso 39, diz assim, isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. E ainda no mesmo livro de João, capítulo 17, capítulo 14, verso 17, diz o seguinte, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, essa é a verdade. Em primeiro lugar, o Espírito vem aos crentes como agente de regeneração. E depois, os crentes são capacitados e usados pelo Espírito Santo. Nós podemos ver desde a atuação do Espírito, desde a vinda de Jesus, desde o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, ele apresenta a sua concepção da obra do Espírito Santo. O Cristo, o Filho de Deus, nosso Senhor, foi concebido pela obra do Espírito Santo. É um ato miraculoso, divino, um mistério de Deus que aponta para o Espírito Santo como sendo ele o responsável pela concepção de Maria. Nós podemos ver que lá em Isaías, 700 anos antes de Cristo nascer, Isaías já dizia, Portanto, e no capítulo 7, verso 14, Isaías, Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará a luz a um filho, e ele se chamará Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Em Mateus, capítulo 1, verso 18, diz, ora, conta a história, ora, O nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, a chegada do Messias era guardada por todos que tinham o entendimento do Antigo Testamento. No caso, os judeus já que tinham conhecimento, já tinham sabido através dos profetas, Isaías disse que ela viria de uma virgem, então eles já estavam esperando por esse momento. Muitos profetas já vivam, inclusive Isaías, né? E ele foi enfático em falar da concepção sobrenatural do Messias, né? Isaías 7, 14, né? E essa promessa tem o seu cumprimento no Novo Testamento, lá quando Mateus diz, olha, o nascimento de Jesus foi assim, Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José, mas antes ainda de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Tá? Então, aqui nessa versão, que diz o seguinte, Antes de se unirem, é apresentado o grande ato miraculoso, né? De Deus por meio do Espírito Santo. Maria não poderia ser mãe, utilizando-se de uma gravidez natural comum, isto é, relação entre homem e mulher. Pois, tanto o texto de Isaías e Mateus, né? Acima citado, não deixo qualquer dúvida da situação de Maria encontrar-se virgem, né? Encontrar-se virgem. Então, há dois episódios em que aparece e apresenta o Espírito Santo no início do ministério de Jesus, né? E nós podemos ver aqui em Mateus 3, versos 3 a 17, diz o seguinte, Por esse tempo, diriziu Jesus da Galeréia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, João, o dissuadia, dizendo, Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. E aí, batizado Jesus, logo saiu da água. E eis que abriram-se os céus. E o Espírito de Deus, descendo como uma pomba, disse sobre ele, E vindo sobre ele, disse, Este é o meu filho amado, em quem me compraso. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda, né? Esse episódio, né? Dado o batismo de Jesus lá por João. E em seguida, o Espírito aparece, né? E depois de dizer, este é o meu filho amado, em quem me compraso. Ele conduz Jesus lá em Mateus 4, 1. Diz o seguinte, A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, nós podemos ver aí a presença genuína do Espírito Santo na vida, a começar lá em Jesus, no seu nascimento e no início do seu ministério, né? E aí, podemos ver também que o Espírito Santo está presente no ministério dos apóstolos, né? O Espírito Santo é quem conduz a ação das comunidades cristãs, né? Nos atos dos apóstolos e até hoje continua conduzindo, né? E eles são guiados a enviar, enviados a pregar a palavra de Deus, começando desde Jerusalém e chegando até Roma. Como nós vimos desde o início, até Paulo levar a mensagem para Roma. Assim se inicia a ordem de Jesus, né? Declarada em Atos 1, 8. Diz o seguinte, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, né? E por várias vezes, em torno de 50, 52 vezes, o Espírito Santo é mencionado como condutor da ação nos atos dos apóstolos, né? Os atos dos apóstolos, né? Muitos estudiosos dizem que o livro de atos, né? Ao invés de chamar livro dos atos, seria livro dos apóstolos do Espírito. Tanto foi a presença, né? Do Espírito Santo na vida daqueles apóstolos, que conduziram inicialmente a palavra, né? O Evangelho, né? As boas novas a todas as pessoas, né? Então, desejar o Espírito Santo é caminho para recebê-lo. Quem deseja o Espírito Santo é o caminho para recebê-lo. Em Lucas, Lucas 11, 13, diz o seguinte, Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, o que importa é que basta que a gente queira, que a gente se coloque para receber Jesus como o único, suficiente Salvador, nós recebemos em nós o Espírito Santo, né? Deus ama infinitamente, por isso deixa-nos livres para abrir e nos perceber, para poder perceber a ação dEle em nós. Então, nós encontramos aqui algumas narrativas nos atos dos apóstolos e escolhemos aqui falar sobre Barnabé. Olha só como o Espírito Santo tocou em Barnabé. Ele tinha um terreno em Jerusalém. Sentia-se movido a dispor dEle em favor da comunidade, porque, como nós vimos em outros textos, né? Aqueles que tinham propriedade vendiam em favor dos outros, né? Então, quem tinha pão levava pão, quem tinha casa emprestava casa para se cultuar a Deus. Barnabé sentiu, então, o Espírito Santo falando com ele, e ele sentiu esse desejo, foi movido a se dispor em favor da comunidade. Então, ele vende e coloca o dinheiro aos pés da comunidade cristã. Esse gesto gera a ação do Espírito Santo na vida de Barnabé. Pouco a pouco, então, ele vai sendo guiado pelo Espírito e sente necessidade de colocar a sua própria vida, né? Em disposição para o serviço, o projeto de Deus na sua vida. Então, ele torna-se um dos principais missionários, né? Das comunidades cristãs primitivas, né? O Espírito Santo impele as pessoas a se libertarem das amarras do poder econômico, do poder social, enfim. Qual que seja a amarra que ele está preso? O Espírito Santo impele que ele abandone essas práticas e se entregue de verdadeiramente ao serviço do mestre. Então, quem é movido pelo Espírito Santo participa de todo esse poder, inclusive o poder econômico, né? Fechar a ação, fechar-se, né? Fechar o seu coração. A ação do Espírito Santo é grave e perigoso, porque a pessoa fecha os olhos e o coração às evidências das obras do Espírito. Lá em Lucas 12, 10, diz o seguinte, Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do homem, isto lhe será perdoado. Mas, para o que blasfemar contra o Espírito Santo, para esse não haverá perdão. Então, é grave quando você fecha o seu coração, quando o Espírito tocar o seu coração, falar com você, você se fechar, isso é uma coisa grave. Mas o Espírito Santo temer-se em sua situação de conflito, né? Nós vemos aqui em Lucas 12, versos 11 e 12, o seguinte, Quando vos levarem, Jesus falando aos seus discípulos, Quando vos levarem a sinagogas e perante os governantes e as autoridades, não vos preocupareis quanto ao modo porque respondereis, nem quanto às coisas que tiver de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Então, a gente não tem que se preocupar com aquilo que a gente está sendo inquirido, porque, em nome do Senhor, porque o Espírito Santo fala através de nós. Nós somos usados pelo Espírito para falar aquilo que é a sua vontade, né? E aí, o livro de Lucas, ele narra por três vezes que, impulsionado pelo Espírito, Jesus deve subir para Jerusalém, o qual será morto, mas ressuscitará, né? Então, a gente pode ver, sim, em Lucas 9, 22, que diz o seguinte, dizendo, É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. É importante porque Cristo cumpriu fielmente o propósito do que ele veio na terra, né? Então, ele havia avisado para os seus discípulos que ele haveria de morrer, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria, né? E ainda, no capítulo 9, do 43 ao 45, o seguinte, E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus, como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos, Fique e sai nos vossos ouvidos as seguintes palavras, O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de outros homens. Eles, porém, não entendiam isso, e lhes foi encoberto para que não o compreendessem e temiam interrogá-lo a esse respeito. Mas quem impulsionava, quem impelia Jesus, era o Espírito Santo, né? E o apóstolo Paulo também teve que discernir, né? Em muitos conflitos, né? E por três vezes disseram a ele que não subissem a Jerusalém, porque lá seria preso e maltratado. Isso falando de Paulo. Mas o apóstolo acabou discernindo que deveria seguir finalmente, firmemente, seguir literalmente aquilo que era o proposto dele, o caminho trilhado por Jesus, e assim o fez, né? Uma pessoa guiada pelo Espírito, mesmo em meio de conflitos, vive a beleza, vive a alegria, vive a paz, vive a serenidade, saboreia a beleza da pequenez da vida, denotrindo-se do divino que o tornou como homem, né? Que se tornou... Uma... Essa perspectiva aparece em inúmeras passagens do Evangelho, né? De Lucas, principalmente. Principalmente nas parábolas da misericórdia, dos quais os Evangelhos fazem questão e a alegria de contagiar. De um pastor, né? Que foi buscar suas... Estava pastoreando, e quando uma ovelha, uma ovelha se perdeu, ele deixou as noventa e nove no aprisco e foi lá buscar aquela que estava perdida, e ele se alega quando encontra. Uma mulher, né? E um pai que reencontra o filho que estava perdido, né? Então, é... Isso aí está tudo no capítulo quinze, do verso um ao capítulo... Ao verso trinta e dois de Lucas, que conta essas... Essas parábolas, conta essas histórias, né? De... De felicidade, quando encontra a dracma perdida, quando encontra a ovelha perdida, quando encontra o filho, enfim, todas essas parábolas falam do... Do amor, né? De Deus por nós e a beleza do reencontro, mesmo nas dificuldades. O que a ressaltar aqui nesse momento é o seguinte, que mesmo nas adversidades, a presença do Espírito Santo nos qualifica, nos orienta a nos suprir, né? com a presença do Espírito Santo, né? E aí nós podemos ver a atuação do Espírito Santo no ministério de Paulo, né? Paulo, apóstolo, né? O Espírito Santo é que dirige os homens, ele diz isso, né? Em Romanos 8, 13, ele diz o seguinte, 8, 13, em Gálatas 5, 16 também, e por meio dele o homem pode ser dotado de dons, né? De operações de milagre, né? Em 1 Coríntios 2, 4, em Romanos 5, 19, em 1 Tessalonicenses 1, 5, 1 Coríntios 14, 12, todos esses versículos, esses textos, Paulo explica muito bem, né? A ação do Espírito Santo na vida dos homens, né? E a gente pode ver que eu estou buscando aqui na minha Bíblia, nos meus alfarrados aqui, né? E em 8, 13, diz o seguinte, porque se viver de segunda carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificais os efeitos do corpo, certamente vivereis. Então, isso em Romanos 8, 13, né? Em Gálatas 5, 16, nós podemos ler, digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, são palavras de Paulo, né? Nos exortando, nos orientando a seguir verdadeiramente aquilo que o Espírito fala a nós, né? E aí, nós podemos ver vários textos, né? De que Paulo nos coloca dessa forma, né? E nós podemos ver aqui em Romanos 5, 19, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém, em circunvizianças, até o ilírico, tenham divulgado o Evangelho de Cristo, porque ele estava sendo impelido, impulsionado pelo Espírito Santo. Em 1 Coríntios 14, 1, diz o seguinte, Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Em 1 Coríntios 14, 12, diz assim, Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então, a gente vê aqui que o Espírito Santo, ele age em nós para edificação da igreja, né? Muitas pessoas pensam que só ele será edificado, mas não, o Espírito Santo na nossa vida, a função dele é para edificar a igreja. Em 1 Coríntios 12, 13, diz o seguinte, Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, o Espírito, ele age na vida de qualquer aquele ser que aceita Jesus e que abre o seu coração para que possa o Espírito agir na sua vida, né? em Atos 16, de 5 a 10, é uma clássica declaração de como o apóstolo Paulo era conduzido em suas ações missionárias pelo Espírito Santo. Diz assim, Assim, as igrejas eram fortificadas na fé dia a dia, aumentavam em número, e percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a sua palavra na Ásia, defrontando a Mísia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo, Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim, em que teve aquela visão, imediatamente, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus os havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, é o seguinte, às vezes, a gente tem vontade de alguma coisa, mas o Espírito Santo, às vezes, impede e nos impulsiona, nos direciona para uma outra localidade, uma outra função, aquilo que o Espírito quer que a gente faça. E assim, Paulo entendeu. Ele foi impedido pelo Espírito de sair para onde ele queria ir, mas foi levado para onde era necessário que ele estivesse. e nós temos que a promessa do Espírito Santo tem uma atuação para todos os crentes, não somente para aqueles que a gente lê na palavra, dos apóstolos, a todos os crentes. quando a gente aceita Jesus, a gente recebe o Espírito Santo. Quando a gente verdadeiramente entrega a nossa vida aos pés de Cristo, a gente recebe o Espírito Santo. É o que diz Mateus 3,11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, isso João falando, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João lá, o precursor de Cristo, já dizia assim, eu vos batizo com água, mas virá aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Todo aquele que crê em Cristo como salvador precisa confessar, porque se com a tua boca confessares, lá em Romanos 10, 9 e 10, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Que coisa linda que a gente tem que confessar com a nossa própria boca para que a gente seja beneficiado. E aí o seguinte, receber o dom do Espírito Santo é essencial para todos os santos, para que eles são purificados dos pecados e salvos. Só assim é que se percebe a presença do Senhor na vida do crente que passa a sentir paz interior, mesmo diante das tribulações. Mesmo diante das dificuldades, a gente consegue ver a presença do Espírito Santo em nós. Olha o que diz João 16, 33. Jesus dizendo, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, perdão, deixa eu ler de novo. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Jesus nos dá a garantia que a gente pode ter dificuldades, pode ter momentos de fraqueza, mas que a gente tem que ter fé nele porque ele venceu o mundo. Nas aflições, elas são frequentes, elas podem acontecer na vida do crente, mas a vitória é certa no nome dele. Então, a gente tem que crer que Jesus vai fazer muito mais por nós. se você ainda não formalizou sua fé confessando e dando testemunho de que é um verdadeiro cristão, faça isso agora. Receba Cristo e será salvo. Olha o que diz Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito de Deus no qual for selados para o dia da redenção. Dessa forma, todo crente percebe a atuação do Espírito Santo na vida cristã. Estamos caminhando para a conclusão desses momentos porque falar do Espírito Santo na vida do crente, na vida da igreja, no Novo Testamento é para muito tempo, mas nós estamos, o tempo é restrito, a gente tem que caminhar aqui para a gente concluir esse momento de estudo aqui da palavra. E a doutrina do Espírito Santo ganha mais clareza nas páginas do Novo Testamento. Vamos ver com mais precisão a ação do Espírito Santo nos escritos neotestamentários. Olha o que diz em Hebreus 1, de 1 a 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, quer dizer, nos dias, nos falou pelo filho a quem constituiu e herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus falando que no início falou pelos profetas, falou por várias coisas, mas agora ele falava através do Espírito Santo de Cristo Jesus. Então, é uma tratativa conosco de que estamos fazendo a coisa segundo a vontade de Deus. E aí, nós podemos ver o seguinte, o Espírito Santo em Atos, Jesus orienta os discípulos pelo Espírito Santo até, em Atos 1, 2, até o dia que foi levado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então, em Atos 1, 2, né? E nós recebemos em Atos 1, 8, nós recebemos poder, né? Mas olha só o que diz em Atos 1, 8, mas recebereis poder quando o Espírito Santo tecer sobre vós e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa é a garantia, né? De que a palavra de Deus permanece até hoje e vai permanecer, que a Igreja de Cristo não vai perecer, né? A Igreja de Cristo vai crescer apesar das dificuldades, das dificuldades mais atuais que a gente vê, das limitações que muitos sofrem, apesar das perseguições, de todas essas intempéries, mas a palavra de Deus vai continuar crescendo, porque o Espírito Santo vai continuar agindo na vida dos seus filhos, né? Apesar das dificuldades, os filhos têm prazer, têm alegria e têm paz no coração em pregar a palavra, né? O Espírito Santo nos deixa em vários livros, né? Do Novo Testamento, mostra o seguinte, que estavam com os salvos e agora está nos salvos. E eu rogarei ao Pai, né? Jesus falando, né? E Ele vos dará outro Consolador para que fique sempre convosco o Espírito da Verdade, o qual o mundo não pode perceber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, pois Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixeis órfãos, voltarei para vós. Isso está tudo registrado no livro de João, no capítulo 14, versos 16 a 18. Assim, o salvo passa a ser o santuário do Espírito Santo. Ou não sabeis que o vosso Espírito verso o corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes parte de Deus e que não sois de vós mesmos, pois fosses comprados por preço. Por isso, glorificai a Deus no vosso corpo. Primeiro é Coríntios 6, verso 19 e 20. para concluir esse momento, nós podemos ver em Atos 2, 16 a 18, uma promessa que se cumpre. Mas isso é o que havia falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Os vossos velhos terão sonhos. E naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre os meus servos, sobre as minhas servas e eles profetizarão. Que a gente possa ter entendido essa palavra de Deus nessa manhã. Que a gente possa guardar essas palavras no nosso coração. Nós possamos verdadeiramente entender que nós somos o templo do Espírito Santo. Não podemos fazer coisas que vai entristecer o Espírito porque Ele está aqui conosco. Ele está presente na nossa vida. Ele é presente em todos os momentos. Então, nós temos que glorificar a Deus porque fomos encontrados, alcançados pela sua graça, pelo seu amor e fomos salvos através da morte mediúnica. Aquele... Jesus veio na forma de homem, Jesus Deus veio na forma de homem, habitou entre nós, passou pelas mesmas dificuldades que nós, para nos deixar exemplo, que nós podemos seguir Ele, segui-lo, que Ele seja santo porque eu também sou santo, e santo é separado, que a nossa vida tem que ser uma vida separada. apesar da modernidade, apesar de todas essas tradições modernas, nós temos que ser diferentes porque somos alcançados por Cristo e Ele habita no nosso coração. Que a gente possa ter um dia maravilhoso, uma vida maravilhosa porque quem nos conduz é Ele. É Cristo através do Consolador, do Espírito Santo que Ele nos prometeu e que, consequentemente, essa é a verdade que a Bíblia nos traz. Que Ele estará sempre conosco até o fim dos tempos. Temos um dia maravilhoso na presença de Deus. Vamos agradecer a Deus mais uma vez. Obrigado, Deus, porque Tu nos permitisse, Pai, nessa hora, trazer um pouco do nosso conhecimento, um pouco, Senhor, da Tua palavra que, Senhor, foram breves, Pai, mas que tenham sido profícuos, Pai, que possam alcançar corações que ainda não Te conhecem, Pai, porque nem todos que vão assistir, Senhor, Te conhecem ainda como o único e suficiente Salvador. Que possa ser, Senhor, a pregação da Tua palavra, Senhor, e que eu possa ter sido usado para trazer essa palavra. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me deu de trazer essa palavra nessa manhã e que os corações estejam ávidos de ouvir e praticar aquilo que nós ouvimos aqui. Pai, perdoa os nossos pecados e dá-nos uma vida maravilhosa na Tua presença, em nome de Jesus, aquele que nos ama, nos consola, nos conduz, nos orienta, nos capacita. Esse que é o nome sobre todo nome. Obrigado, Deus. Amém e amém.